Pessoal, hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês o que são esquadrias de PVC. Então vamos lá, vou mostrar um pouquinho pra vocês. É um dos nossos produtos, aqui é uma porta pivotante. A dimensão total dessa porta aqui, pra vocês terem ideia do tamanho, a gente tem 7,5 metros de altura por 2,5 metros de largura, tá? Então assim, ficou uma porta bem leve. Vou mostrar pra vocês aqui o que é a leveza dessa porta. Não é pesada, tá? Você pode ficar tranquilo. Então tá vendo? Ela é bem leve, né? Vou abrir e fechar pra vocês aqui. Na verdade aqui eu tenho uma janela em PVC, tá? Então esse vão aqui, pra vocês terem ideia da dimensão dessa janela, a gente tem quase 10 metros de largura, por mais ou menos uns 2,5 metros. Essa janela é em PVC, então ela é um material acústico, é que vocês não vão ter a noção do som de fora pra dentro, né? Então aqui a gente tem um sistema que é uma cremona, que ela é multiponto de travamento. E o legal dessas janelas aqui é a abertura que você tem, a amplitude que você tem da visão dela. Vou abrir ela pra você aqui, pra vocês terem uma ideia do tamanho do vão de abertura que vocês conseguem aqui. Então olha que legal, ó. Então você tem uma claridade legal, uma ventilação boa. Sem falar a qualidade do produto, né? E agora eu vou mostrar pra vocês um item muito interessante que a Casa Pimori fez, que é um projeto exclusivo pra essa residência, por solicitação do cliente, que é esse visor de piscina. Olha que legal. Tá sujo, tá em obra ainda, a piscina tá bem suja. Agora eu vou mostrar pra vocês a piscina do lado de cima dela, o que é a visão, que legal que ficou. Aqui, todo o sistema de guarda-corpo vai ser em vidro, que vai ser testado pela Casa Pimori. Nesse projeto, foi visando bastante a claridade da casa. Então aqui, a gente tem bastante vidro e uma porta bem larga. Pra vocês terem ideia, nós temos aqui 11 metros de largura por 3 de altura. Pra vocês terem ideia, aqui nós temos 4 folhas sequenciais, onde todas correm tanto pra esquerda quanto pra direita. Isso é possível com produto de alta qualidade, Casa Pimori. Tchau, tchau.